Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ou será que não? Hoje eu tô aqui pra fazer a parte 2 do Taikon do apartamento, né? Do jogo super legal do Roblox E é a continuação E agora eu vou fazer com vocês, né? Vou construir com vocês Então, já vai deixando seu like Inscreva-se como se der para comentar E vocês compartilham esse vídeo com seus amigos Com todas as pessoas que você ama Sua família, amigo Então, bora começar Então, galera Já tô aqui, ó Tem bastante gente aqui Ó, agora foi coletar dinheiro, hein, galera Ó, esse moço aqui, gente, que eu comprei de funcionário, né? Hoje é uma moça que tá trabalhando aqui, ó Então, a gente vai pra um desespero no andar 22 Eu falei pra vocês que pareceu que é aquela casa, ó, gente É mesmo É mesmo a casa Tem dois andares Vamos lá, gente, ó Vamos lá, então, fazer isso aqui Calma aí, galera Então, gente, aqui Eu vou fazer os andares Gente, eu tive que voltar nos andares Que eu tive que sair Que eu tive que ver mensagem Então, vamos lá Vamos voltar ao trabalho Gente, acabei Agora eu vou para o próximo Eu tenho bastante gente aqui Um novo andares Apartamento com quatro quartos Apartamento de dois quartos Piso da piscina Aí eu vou pegar o piso da piscina Esse é o primeiro Do piso da piscina, gente Que eu tô fazendo aqui Olha, olha Esse lá embaixo Esse é a piscina Deixa eu ter sujeira aqui Como é que esse sujeira Ah, só no salão Opa, que ótimo Eu não preciso Estou vendo essas coisas Assim Eu nem sabia Que eu vou continuar Fizinho Eu acabei aqui Todo mundo vai nadar Mas eu não posso Gente, que bandura Mas tudo bem, né? A gente já tem todos Porém Eu vou colocar Carro de lanche Armadamento Eu vou ter que ficar pouco tempo Nesses dias Eu tenho que ficar pouco tempo Eu não posso ficar muito tempo Né, galera Mas Eu vou fazendo Aos pouquinhos Vezes Pra vocês Tá bom? Eu vou ver Até onde Desse apartamentezinho Eu vou fazer Aqui, galera Já faz um tempo Que eu não coloco Em cima Eu vou colocar em cima Vezes 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 E acabamos Eu vou aqui Apartamento Estúdio Eu não tenho Gente Eu acho que é pra você Gravar vídeo Tipo Um anúncio Galera Aí você coloca Faz um anúncio Ali Vezes Vezes Quase Vezes 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 Tôando o goutinho Oh Eu acho que é isso mesmo Gente Tem até uma cama Aqui Como é que E aqui vai ser o apartamento do cinturão, é que é a porta, a porta do cinturão do coração Tem uma menina aqui, esse menino que é verdade, eu vi, gente é sério, eu vi ela correndo Acho que eu vim fazer um apartamento de dois quartos Dar 27 Não dá pra gravar também em casa, né, gente? Eu gravo em casa, porque eu gravo em casa? Ah, mas às vezes é uma casa, é muito difícil, né? É que eu saio no carro também, gente Eu vi dois moradores e aquele apartamentozinho que eu tinha mostrado pra vocês, né? Ai, gente, eu queria tanto ter esse VIP, só que eu não tenho no Lux, gente Ai, gente, eu vou ter que pegar uma coisa que eu tenho O que é isso? Isso é só que eu vou mostrar, né? Toda hora eu vou mostrar pra vocês Mas vocês estão preocupados Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Ai, todos os seus seguidores vão ver Ai, todos os seus seguidores vão ver Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu to pegando isso Que são mais fáceis de construir Que, gente? O que é isso? Não, não vai ter jeito Não, não vai ter jeito Já dá que eu estou explorando E eu tenho que ver as cores Não, não Não, não Ai gente Eu só vou fazer mais 3 Tá galera Mais 3 Aqui Eu vou fazer para comer aqui 2 Trinta andares já gente Esse aqui é o primeiro né Esse eu vou precisar mais 2 para comer Ai gente Toda parede é diferente Tem diferença E aqui Não vou fazer aqui Eu fiz aqui Eu fiz aqui É grátis Eu fiz aqui É grátis E aí e aí e aí e aí Acabei 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 Eu vou fazer O clube de dança Mais um clube de dança Esse aqui Já é o segundo Então galera Só vai ter Esse aqui Mais um O que? Opa! Desligado aqui. Ok. Opa! 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 Gente, tem esse barulho que vocês vão ver que é por causa que eu estou fazendo obra ali que vocês vão ter um apartamento e e eu vou ter um piscina que eu não tenho eu uso uma bacia um piscina 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 então pessoal foi isso tchau e um piscina um piscina e um piscina um piscina um piscina Para que não esteja, então, bem, men. Woo!